Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Estamos aqui de máscara, tudo certinho. Vou mostrar para vocês a novidade da linha 2021 da Audi, tá? Chegou bastante coisa nova para vocês aqui, inclusive tem um carro bem legal ali, depois que eu vou mostrar para vocês por último, tá? Olha aqui, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, novo Audi A6 na configuração de entrada com motor 2.0, só que não é qualquer 2.0, tá galera? É um 2.0 de 252 cavalos, aliado a tração 4, bem aqui para vocês verem. E como de costume, eles colocaram aqui um kit S-Line no carro que ficou bem legal por fora, rodinha diamantada, tudo de LED, olha que legal. Olha, reparem galera por fora como que esse carro é bacana, tá? É um Audi A6, tá? Portanto, ele é bem acima de A4, A5, né? Dá uma olhada aí, ó. Kit S-Line, vou mostrar aqui para vocês. Lanterna traseira, olha o porta-malas, que legal, hein? Dá uma olhada no espaço do porta-malas e reparem também o acabamento do carro, ó. Tudo tampado, você simplesmente não vê lata. Olha só que legal. Aqui embaixo, ó, step, subwoofer no step, tá? Clássico da Audi aí, ó. Os carros da Audi que tem um som bom, sempre vão ter um subwoofer no step. Olha que bacana. Ah, tem isso aqui mesmo, né? Isso aqui é legal, ó. Você não precisa ficar se matando para pegar as coisas. Com a cabeça, né? É, olha que legal. E aí você simplesmente pode desfazer. Ah, e detalhe, esse nicho no lateral aqui, ele tem uma redinha. Você pega e corre ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Dos dois lados. E você consegue formar um nicho aqui na lateral. As rodas são lindas, galera. Olha só. Vamos pegar as medidas dos pneus aqui, ó. 2, 4, 5, 45, aro 19. Muito legal. E por dentro? Soleira iluminada. Memória dos bancos. Caprichado, né, galera? Volante de quatro raios com couro fino. Agora você não tem mais aquele seletor de farol automático. Agora é por botão. Isso aqui é bem bacana, ó. Bancos elétricos com vários ajustes. Couro. Não é o mesmo couro que você vai ver em A3, A4. Aqui realmente é um couro superior. Até o tapete, né, galera? Vocês sabem que eu falo tapete. Isso aqui é um tapete mais grosso, ó. Realmente é outro nível de acabamento esse Audi A6, né? E aí, claro. Tem aquele bando de coisas que vocês já conhecem, né? Head-up display. Painel digital. Tudo digital aqui no meio. Freio de mão eletrônico, auto-hold. Olha a manopla que chique que é. Né? Aqui no meio, ó. Carregador por indução. USB do tipo C. Aqui no porta-luvas. Porta-luvas de veludo. Teto solar. Com rede elétrica e tudo mais. Não, sensacional esse carro aqui. Olha os comandos do volante que top que são. Esse aqui custa quanto, né? 424 mil, né? Isso. Esse aqui tá 424 mil, galera. Retrovisor externo anti-ofuscante. Né? Se alguém der o farol alto, até os de fora vão escurecer. Aqui, ó. Motor da joia. Olha o cofre, galera. EA 888. Né? De quarta geração. Braços pantográficos. Forração de capô. Você vê aí, ó. Você vê as alças. Olha só. Ela pega as barras de torção. Olha só que interessante. Elas vão até lá pra dentro. Bem legal o carro, né? Aqui você vê os radares do ACC, que são de fábrica. Você vai ver a câmera frontal de fábrica também. Sensor dianteiro. Show de bola, hein? Sensacional. É bem luxuoso, com custo-benefício bem legal. É, porque um carro desse aqui, ele tem esse valor, galera, porque ele tem um motor 2.0. Porque se for pegar esse carro com um motor V6, ou motores mais fortes, o preço já sobe bastante, né, Edilson? E o conforto, a estabilidade, a tecnologia... Não, isso aqui, certeza que o rodar desse carro aqui deve ser bem superior, tá, galera? Vai começar a digital. Aí você olha aqui atrás, ó. Você tem apoiador de braço. Olha só, de veludo. Aqui você tem o porta-copos que você abre. Olha que top. Três apoio de cabeça. Sensacional. Vou mostrar pra vocês aqui outros carros também que tem aqui. Olha esse Audi A5 nessa configuração. Que coisa linda, galera. Vocês sabem que eu sou fã de carro azul, né? Olha o tom de azul que tem nesse A5. Azul Navarro. Olha que carro legal, galera. E esse aqui não é qualquer A5. É o 2.0 com a mesma potência do A6, de 252 cavalos também. Porque a gente sabe que esse carro que ele é oferecido com 2.0 de 190 cavalos, que até o caso desse A4 que eu vou mostrar pra vocês. E tem a opção desse aqui. Você sabe quando você vê o emblema 4 na traseira. Isso aqui é um aviso aos desavisados. Que ele tá dizendo que o carro é 4x4 e tem seus 252 cavalos de potência, tá? E esse carro agora tá vindo bem completo. Já tá vindo com a nova assinatura da Audi, né? Novas lanternas, novos para-choques, novas rodas. Novo conjunto dianteiro completo. Agora o ACC vem de fábrica nesses carros. Então, essas bolas que vocês veem aqui não é farol de neblina, tá, galera? Isso aqui é o radar do ACC do carro, tá? Que ele contempla o carro aí com direção semi-autônoma e uma série de outras coisas também pra esses carros aqui, tá? As rodas novas estão belíssimas também. Tem Park Assist. Kit S-Line. Então, já vem com retrovisor preto. Olha que capricho esse carro aqui. Park Assist não. Ele só tem sensor de acessoramento dianteiro e traseiro. Mas esse lateral aqui deve ser acessório, então. Deve ser opcional. É, mas você tá certo por causa disso. Porque todos os carros que tem Park Assist tem o aviso na lateral. Mas não está vindo no Brasil um Park Assist com o A4, com o A5 e nem com o A6. Certeza, Dilson? Olha aqui o botão do Park Assist. Não, não. Não é? Não é esse aqui do volantinho? Não. Esse aí é... Puta, é verdade, cara. Eu tô achando que esse carro deve estar com acessório de A6. Então você tá certo. Não tinha reparado. Mas isso é acessório ou será que vem de fábrica? Claro, acho que vem de fábrica. Porque não tá escrito pra gente. Não tá escrito, né? Ah, então quem comprar tá com... Quem comprar, então, tá com vantagem. Porque se não, ele vem. Pode ver que o A4 não tem o sensor lateral, ó. Aí, galera. Vamos descobrir essa linhagem nova aqui. Esse aqui tá. O sensor lateral é do Park Assist. Tá? Aí ele só vai ver pra nós se isso tá vindo de fábrica com o carro ou se é alguma forma de opcional, tá? Então esse aqui também já vem com o painel digital. Mas lembrem, esse carro, no caso do Redato Display, é opcional. E esse carro tá sem o opcional do Redato Display. Ao que tudo indica, esse carro não tem opcional nenhum. Foi pedido sem os opcionais adicionais. Ele só vai ver pra nós se... Se confere ou não isso aí, tá? Então, multimídia. Teto preto. O banco tem alcântara tanto nas portas quanto no meio. Ah, vem de fábrica nesse aqui, então. Ah, legal. Isso quer dizer, galera, que a Audi agora, ela tá distanciando um pouco as versões de 190 cavalos pra as de 242. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, esse carro vem de série, né? Esse aqui não tem... Esse aqui não tem o Redato Display. Não, não vem. O Redato Display tá naquele ali. Eu já já vou mostrar. Esse Redato Display tá nos dois. Tá nos dois. É opcional naquele ali também? Não, acho que também é opcional. É opcional. É opcional, né? É. Então, no caso, galera, esse A5 aqui, ele não tem opcional de fábrica, mas ele veio bem recheado, mesmo sem os opcionais. Galera, vocês vão lembrar, porque eu mostrei aquele A5 Nardo que pisou aqui. Aquele tinha todos os opcionais. O que ele tinha a mais que esse aqui era o Sombeng e a Lufzen e o Redato Display é o que eu lembro. Não tinha muita coisa a mais, não. Porta-malas também bem generoso, galera. Com abertura elétrica. Estepe também. Do tipo temporário, mas tá aqui ele presente. Pra fechar é muito simples. Basta apertar esse botão. Na chave também dá, né? Muito legal. Esse carro aqui tá na casa dos 350 mil, né? 357. 357 mil. Quem quiser levar esse carro pra casa, tá, galera? Eu não vou nem entrar em mérito de se tá barato ou não, porque hoje todos os carros estão caros, tá? Eu tava vendo uns anúncios da Mercedes. Galera, os carros da Mercedes estão os mais extrapolados de valor. Eu até acho que a Audi é a que mais tá conseguindo manter o valor dos carros nos carros dela. Eu tava vendo lá, gente, C180 Coupé por 270 mil reais. Onde já se viu um negócio desse? Muito caro, tá? Então, aqui a gente tem um Audi A4. Esse aqui é mais em conta do que aquele ali, porque aqui a gente vai ter o motor de 190 cavalos, tração dianteira, mas, ainda assim, por se tratar da linha 2021, o carro tá vindo bem recheado também. Tá? Então, você vai... Esse aqui... No caso, é opcional desse aqui, né? É opcional. O opcional de 8 mil e pouco... 8 mil e 500 reais. Esse carro sai hoje 282, desse jeito. 282 mil esse aqui, né? Então, olha só que interessante, galera. 282 mil é uns... Vamos dizer que uns 70 mil mais barato que aquele ali. Você pode ir num A4 também, completasso, tá? Farol de LED, ACC, dirige sozinho, sensor dianteiro, kit S-Line, roda bacana. Olha aqui o extrator traseiro, que coisa linda. Lanterna de LED. 292. 292. Esse aqui? É, porque é 277, 990 em tabela, mais o... Ah, tá. O cara que quiser o A4 sem opcional é 277. 7, 990. Uhum. Aí, galera. Então, vou mostrar pra vocês. O interno desse aqui, no caso, é marrom. Olha que legal. Bancos elétricos. Soleira iluminada. Esse aqui tá com opcional do Red Up Display, então ele tem o Red Up Display aqui. Mas não vai ter o parque assist igual da versão de 252 cavalos e é possível colocar mais equipamentos ainda nesse caso, o proprietário quer. Ele pode pegar a versão de 252 cavalos, ele pode colocar até mesmo um Red Up Display. De linha já vem com o ACC. Já vem com o ACC, né? Olha o ajuste do Red Up Display bem aqui. Olha a gavetinha, galera. Toda de veludo, né? Enquanto a gente vê todas as montadoras cortando o custo, é o que eu falo. Por isso que eu gosto da áudio. Tudo de veludo. Não, você vê que é tudo bem caprichado, né? Porta-luvas tá aqui, também de veludo. Forro de teto, tudo certinho. bem legal. Esse aqui é o famoso concorrente da 320i, tá? E a BMW 320i também tá com... Olha, se você pegar uma 320i com kit M, que seria o verdadeiro concorrente desse aqui, que é um... que esse aqui já tá com kit S-Line também, a BMW tem o kit M. Aqui eles vão ter o kit S-Line, que seria a mesma... vão ser concorrentes. Gente, eu sei que a 320i com kit M, galera, já passou dos 300 mil reais já. Então aqui a gente tem realmente um custo-benefício bem interessante, né? Tem mais potência. Aqui é 190 cavalos versus o 184 da BMW. Até tem um comparativo no Car Road, que esse aqui consegue render melhor. É o EA888 Ultra de quarta geração. Até mesmo o novo A3 vai ser mais potente que a M, né? É. Não, todos. É vergonhoso aquela motorização de 184 cavalos, né? Não, 190 até mesmo o A3. Não, galera, é cada coisa. E eu vou mostrar aqui pra vocês, galera, uma cereja do bolo que eles têm aqui na concessionária. É um Audi TT ano 2013. 12 e 13 esse aqui, né? Então é um dos últimos dessa carroceria, tá? Numa cor bem bonita, um carro extremamente bem conservado. Esse carro tem apenas 34 mil quilômetros. Realmente é um carro... Olha só, você vê pelos... Escapamento, tudo novinho. Tá? Olha só que carro impecável. Impecável, galera. Esse Audi TT aqui, ó. Um bom custo-benefício pra quem quer um esportivo semi-novo bem cuidado. Quanto que custa esse carro aqui? 196. 196, galera. Até porque não tem mais TT zero quilômetro, né? Então... Raridade, galera. Olha só, galera. Olha o cuidado que tem com os acabamentos do carro. Parece que nunca carregou nada aqui. Olha a interna do carro clara. Vocês sabem como é difícil cuidar de carro com interna clara. eu posso garantir pra vocês isso aí. É muito difícil. E olha só o cuidado. O volante, olha só, tá fosquinho ainda. Tudo bem cuidado. Olha o painel de porta. Esse aqui é um 2.0 turbo com seus 200 cavalos. Por aí deve ter. Som original. Tudo certinho. Não dá partida. A chave tá aqui mesmo, ó. Aí, galera. 34 mil quilômetros. Vamos dar partida. Galera, olha esse painel de instrumentos novinho, gente. O acrílico não tem um arranhado. Que carro legal, galera. Essa geração do TT aqui também. Ó, forro interno preto. É um excelente custo-benefício também pra quem quer o couro dos bancos é de primeira. Tudo de veludo. É um excelente carrinho pra quem quer aí um semi-novo em perfeito estado. Você imagina, o carro tem quase 10 anos de uso e tem apenas 34 mil quilômetros. Trocas de marcha no volante e tudo mais, galera. Sensacional. Você viu que ele até demorou um pouco pra pegar na partida. Deve ser porque a bateria dele deve estar ficando fraca já de tanto tempo que ele está parado. para-brisa original. Para-brisa 100% original. Dá uma olhada no cofre dessa joia. Olha a frente desse carro como está nova. Não, olha o cofre. Dá uma olhada em tudo. O carro está realmente novo, galera. Esse carro está disponível para venda aqui, tá? Audi Center, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Procurar o Edilson. Qualquer coisa vocês podem procurar o Edilson que é quem me atende, quem vende os carros para nós aqui. Está do backstage. Inclusive o A3 setembro está aí, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, setembro está aí o nosso A3 que a gente encomendou aqui diretamente com o Edilson. Então é isso, galera. Bem legal. Eu adoro mostrar para vocês umas exclusividades que pintam aqui nessa concessionária. Ah, uma outra curiosidade que eu queria mostrar para vocês antes de encerrar o vídeo. Esse aqui é um E-Tron. Tá? Performance Black. É Performance Black esse aqui. Esse carro está quanto mesmo? 500 e... 561. 561 mil. Ele vai confirmar para nós ali porque esses preços estão... Todo dia muda o preço. Toda semana muda o preço dos carros. Está uma bagunça. Todas as marcas, tá, galera? Toda semana está mudando. Mas olha só que interessante esse carro. Eu vi que muita gente criticou o fato do retrovisor digital do E-Tron. Esse aqui tem um retrovisor físico com espelhos. E o que a Audi fez? O retrovisor digital passou a ser opcional. Então o carro ficou mais barato. Ele veio com retrovisor normal. E aí se você quiser o retrovisor digital você pede. Caso contrário você pode optar pelo retrovisor normal também. Eu vou ser bem sincero, galera. Eu não consegui me acostumar àquele retrovisor digital. Eu, se eu fosse ter um E-Tron eu encomendaria desse jeito aqui, ó. E pode ver um retrovisor top com com anti-ofuscante e tudo mais. Então no lugar daquela telinha que vem aqui, ó pode ver que o acabamento é vazio e tem um retrovisor normal, tá, galera? Bem bacana isso aqui. É que eu acho que o seguinte, galera aquele retrovisor de câmera aquele bingolinho ali eu achei que atrapalhou o desenho do carro. Eu gosto do carro quando ele tem os retrovisores, ó. E dá pra ver que a Audi não inventou não pegou um retrovisor da linha ela fez um novo pra esse carro aqui, ó. E ficou legal com esse retrovisor novo. E essa cor aqui tá bem legal. Esse carro já mostrei pra vocês é um carro bem completo ele é 100% elétrico de carregar na tomada igual o Tesla. esse tipo de roda passou a vir também. 650 e... Já tá? É. E o retrovisor como opcional o retrovisor virtual 13 mil reais a mais. Quem quiser o retrovisor virtual. É. Exatamente. Se não, vem com esse aqui mesmo. Se não, vem com esse. Bem legal. Esse aqui é o 2121. Esse aqui é o 2121, né? Essa roda foi a primeira roda que veio pros Audis. Aham. E-tron. Só que as outras tinham um detalhezinho amarelo aqui. Sim. Você lembra? Eu lembro. Aí essa aqui veio mais... É. Aí só veio com o amarelo aqui no E-tron. Outra coisa também é que agora ela tem dois carregadores. Um do lado desse lado e outro... Ah, outra... Outra... Ah, não. Só que eu não tava aqui. É. Tá vindo com dois carregadores. Um de cada lado. É, um de cada lado. A outra não tinha essa opção? Não. É, esse aqui eu não sei. Acho que era no 2222. Nos 2022. Esse aqui é 21, então? 2121. Então, galera, essa informação é no 2022, no caso. Esse aqui, digamos assim, é uma última leva 21, né? Aí vai ter. Bom, painel digital... A falta de barulho, né? Então. Você liga ele... Painel costurado em couro. A gente já até andou nesse carro, galera. Por isso que eu não vou ficar enrolando tanto nesse aqui. É só pra mostrar pra vocês que eu vi que esse carro tá meio diferente dos outros. Porque esse aqui tá com retrovisor e as rodas diferenciadas também. E também tem a versão cupê dele, né? Essa aqui é o SUV, no caso. Tá? Então, tá mostrado aí pra vocês a linha 21 da Audi aqui. Fechou? Então, é isso aí, galera. Se tiverem alguma dúvida, o Edilson tá aqui pra tirar essa dúvida de vocês, se vocês tiverem interessado em algum deles, tá bom, galera? Bom, é isso aí. Chegou mais novidade, eu pinto aqui de novo pra mostrar. Com certeza, você é de casa. É isso aí, galera. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau.